Estamos de volta com o Vale Urgente e agora pra desvendar esse mistério, né? Eu falava aqui que esse capitão, ele da... da onde que é esse capitão? Da aeronáutica? Ó, pode cortar esse hino aí que esse hino é da polícia militar na mão. Esse hino é da polícia militar e não tem nada... aliás, esse cara acho que nem capitão é, né? Bom, ele teria feito o quê? Ele foi levado pro... na verdade ele foi até o 6º Distrito pra obrigar o delegado doutor Hugo Pereira de Castro a abafar o caso ou tirar ou arquivar, entendam como quiser, um TC, um termo circunstanciado de um acidente. E ele ficou bravo. Como é que você tá fazendo um negócio desse? Eu sou parente da subsecretária de Minas Gerais, pelo amor de Deus, hein? Poderia falar o seguinte, que eu sou amigo da empregada doméstica da subsecretária da Segurança Pública de Minas Gerais. É a conversa fiada do sujeito, né? Coloca a imagem aí, Taubaté tem uma imagem ontem quando ele... olha aí. Essas imagens foram registradas ontem pela equipe de reportagem da TV Band Vale. E nós estamos acompanhando aqui, tá vendo? Eles estão, na verdade, colocando o sujeito no carro. É esse sujeito aí que você tá acompanhando. E ele seria, a princípio, né? A princípio seria o capitão, o Rodrigo Otávio Aragão Martiniano, de 55 anos. Olha ele entrando aí. No primeiro momento, ele chegou e sempre, toda a sociedade, na verdade, tinha esse cidadão aí como um capitão aposentado da aeronáutica. E quando ele peitou o delegado, xingou o delegado de palavrões, palavras de baixo calão. E aí, como ele se identificou verbalmente como capitão, o que que fizeram? Bom, doutor Hugo Pereira de Castro ouviu todas as ofensas e chamou uma escolta da aeronáutica. Os soldados chegaram lá e prestaram continência, etc e tal, né? Bom, ele é capitão, né? Então nós temos aqui que seguir o padrão militar. Muito bem. Ele foi levado pra... pra o presídio militar. E lá eles fazem a busca e faz a verificação pra saber a veracidade da identidade desse lambão aí. Bom, eu quero que mostre aqui, antes, né? Tudo o que aconteceu, o momento em que ele chegou lá e qual foi o desespero desse indivíduo aí, ofendendo o delegado, o doutor Hugo Pereira de Castro, com palavras de baixo calão. Dá pra colocar com exclusividade? Pode colocar aí as imagens. E ele foi algemado porque ele estava alterado. Ele ofendia o delegado. E tudo isso... Olha só. Tudo isso foi registrado. Ele é capitão, ali, para os policiais, ele era capitão, né? E a farsa foi tão além que ele chegou a enganar a própria esposa a vida inteira, como sendo o capitão da aeronáutica. A própria esposa disse o seguinte, não. E quando a situação ficou ou se agravou, ele disse, não, não quero ir lá para o CTA. Eu abro mão dos meus direitos e quero ir para a cadeia pública do Putin. Opa, aí o delegado disse, aí tem alguma coisa errada aí, não tem? Doutor, explica pra gente como é que foi agora a ocorrência na íntegra, depois dessas ofensas aí, depois da escolta se deslocar do CTA, vir até o sexto distrito, levar esse cidadão, esse indivíduo até o CTA e lá fizeram uma verificação na ficha dele. Ele é realmente militar ou estava aplicando para tentar convencer o delegado? Fala pra gente, doutor Hugo. É, Tony. Ele, na sociedade aqui em São José dos Campos, inclusive com outros policiais, ele sempre falou que era capitão da aeronáutica aposentado. Ocorre que ontem, quando ele foi levado para o CTA, o pessoal do CTA fez um levantamento lá e rejeitou a prisão dele no CTA, dizendo que ele não é militar. E, por isso, ele foi encaminhado para a cadeia pública de Caçapava. Ele estava sendo investigado aqui, Tony, num inquérito, na verdade, num termo circunstanciado, por causa de direção perigosa. E ele chegou aqui e tentou me coagir a desaparecer com esse termo, a arquivar, se dizendo parente de um secretário da Segurança de um outro estado. Porém, a gente não se presta a esse tipo de serviço. Eu me senti coagido e fiz a prisão dele na coação no curso do processo e fui desacatado ainda por ele. Então, ele foi preso em flagrante por coação no curso do processo e desacato. É, ele já chegou aqui xingando, já tentando me coagir a sumir com esse TC, falando que ele ia acabar com a minha vida e que não sei o quê. Ele já chegou dessa forma na unidade. Por isso que ele foi preso em flagrante. É, Tony, ele, inclusive, depois da prisão, ele ainda falava que era capitão da aeronáutica aposentado. E, por esse motivo, a gente chamou a assessoria da aeronáutica, aqui de São José dos Campos, para acompanhar todo o flagrante e, inclusive, levá-lo à prisão. A aeronáutica, por falta de logística, não pôde vir acompanhar o flagrante. Porém, quando eles pegaram ele para levá-lo para a prisão, é que eles levantaram que ele não era militar. A farsa foi tão bem montada que a própria esposa acreditava que ele era um militar. Quando a gente falou que ele ia para o CTA, ele disse que ia abrir a mão desse direito de militar que ele queria ir para o Potim. Nós achamos um pouco estranho, porém, a esposa virou e falou que ele tinha que ir para o CTA, porque ele era militar. Então, além de enganar toda a sociedade joseense, ele enganava, inclusive, a esposa. A esposa acreditava piamente que ele era militar. Ele estava preso em Caçapala. A mentira, contada por diversas vezes, acaba se tornando verdade. Olha, nesse caso, segundo o delegado, ele teria enganado a própria esposa, que acreditou durante toda a vida que ele era realmente um militar. Então, gente, é por isso que eu digo, nesta época de eleição, cuidado, viu? Que a mentira contada várias vezes, ela pode se tornar verdade e acaba prejudicando depois você, viu? 9711, 1313, opção 2, depois opção 1 para o Berra Bairro. Você pode ligar para a gente, fala, deixa a cidade de onde você está falando, o que você quer reclamar, o número do seu telefone para a gente entrar em contato com você, e nós vamos tentar te ajudar. O nosso e-mail é urgente, arroba tvbandevale.com.br. Aliás, vem aqui para a câmera 2. Aliás, eu tenho recebido aqui vários e-mails com denúncias, e denúncias graves, que pode colocar a cúpula de determinada instituição fora, ou na cadeia, ou fora de circulação. E esses e-mails são enviados aqui para nós, e nós estamos avaliando cada um deles. Daqui a pouco eu volto, depois do intervalo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL